Oi, oi, mulher! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Vim agora num videozinho bem rapidinho, tá? Como forma de urgência pra falar uma coisa muito importante pra vocês, tá bom? Então fica aqui nesse vídeo e vem que vem pra mais um vídeo aqui nesse canal, mulher. Bora lá! Bom, gente, já vou começar esse vídeo aqui me pedindo desculpa pra vocês pela minha ausência aqui no canal, tá? Já peço desculpa pela falta, né, de vídeo aqui desde sexta-feira, que eu não posto vídeos aqui. Porém, postei um vídeo na quinta-feira onde eu abri um pouco do meu coração pra vocês e disse que tava acontecendo algo na minha família em que eu ainda não poderia me pronunciar. Porém, gente, como tudo na vida tem começo, meio e fim, a gente ainda tá numa fase ainda não tão legal, né? Eu ainda tô passando por um processo aí um pouco difícil, mas não quero dividir isso com vocês, eu quero dividir a alegria, a felicidade, que é o que eu sempre trouxe pra vocês aqui no canal, tá? E como vocês sabem, em especial, neste final de semana, né, eu vou estar aí em São Paulo num dos maiores eventos, tá, pra influenciadores do Brasil, que é o Brasil Influência e foi onde surgiu a ideia de fazer um encontrinho pras meninas que me seguem de São Paulo. Como eu sei que tem uma galerinha aí, né, que me segue em São Paulo e gostaria muito de me conhecer, pensando nisso, eu resolvi fazer pra vocês um encontrinho, tá, nesse shopping que eu vou deixar passando aqui, eu acho que é o Borbú, né, Shopping Borbú. É Shopping Borbú, Renato? Como é o nome do shopping? Shopping Borbú. Shopping Borbú, tá? Mas eu vou deixar o endereço aqui direitinho. Então eu vou estar lá neste sábado, dia 26, tá, de 11h30 a 1h30 da tarde, gente. E eu vou levar uns brindes pra vocês, tá, pras primeiras seguidoras que chegarem. E eu vou fazer um sorteio, olha, dessa prancha aqui, olha, Mano Titânio pra vocês lá. Então se você quer muito me conhecer, vai lá que eu vou levar um brinde pra vocês, pra te entregar um pouco de carinho, poder abraçar, conhecer vocês pertinho, tá bom? Então se vocês puderem estar por lá, eu vou amar conhecer vocês e eu vou estar na Praça de Alimentação, combinado? Então fiquem de olho sempre nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, porque eu vou liberar pra vocês assim no horário que eu vou estar lá e falar Gente, já cheguei, já tô aqui esperando vocês e mostro o local tudo certinho pra vocês poderem me encontrar, tá bom? Então vindo esse videozinho bem rapidinho, prometo pra vocês que já já a gente volta com a rotina de vídeos, tá? Mas peço que vocês tenham paciência e que vocês continuem, gente, orando pela nossa família porque tudo vai voltar ao normal, vai voltar pro lugar e se Deus quiser, melhor ainda, tá bom? Então, olha, um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!